Música Agora mais uma partida entre Cobrinha e Pernambuquinho Direto do canal, fechou o canalzinho do Quinto Recanto Lavando direto do Campeon da Silva Brasileira Pernambuquinho e Cobrinha, Cobrinha e Pernambuquinho E o Pernambuquinho está matando bola demais Música 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 O que é isso? O canal Sinucã do Recanto, gravando aqui direto do Campinou da Sinucã do Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasília. O canal Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, e o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. E o Sinucão, Pernambuco e cobrinha de Brasileiro, é o Sinucão. A CIDADE NO BRASIL 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 O quê? Mas não erra não Oh, saiu velho A CIDADE NO BRASIL